Vamos ler a Bíblia? Vamos ler. Quantos tem Bíblia aqui? Fala amém. Se eu perguntar quantos trouxeram a sua Bíblia? Amém. Olha, pouco. Diminuiu o amém. 2 Reis, capítulo 18, versículo 1. 2 Reis 18, verso 1. Vamos ler até o versículo 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quantos encontraram? Tem gente procurando ainda. Quantos já encontraram? Diga amém. Diz assim. E sucedeu que no terceiro ano de Oseias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acas, rei de Judá. Versículo 1. No terceiro ano de Oseias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Ahas, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. Ele era 25 anos de idade quando começou a reinar e ele rei de 29 anos em Jerusalém. Sua mãe de nome era Abi, a filha de Zechariah. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustan. No Senhor, Deus de Israel confiou de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá. Nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que ia, se conduzia com prudência. E se revoltou contra o rei da Assíria e não o serviu. E ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos Atalaias até a cidade forte. Que Deus abençoe a sua palavra ali nos nossos corações. Amém? Quando nós começamos a ler este texto, tem algumas informações aqui que são muito importantes. Uma das informações que eu considero das mais importantes neste texto. Mas é mais importante para que você entenda o contexto. É que fala que Ezequias, ele assumiu o reino de Judá. E ele fez o que era reto, o que era certo aos olhos do Senhor. É interessante que o povo de Israel, o povo de Deus. E especificamente a nação, a tribo de Judá. Talvez não seria necessário dizer que aquele povo fez o que era reto aos olhos de Deus. Porque aquele era o povo de Deus. Eles eram da nação, do povo que Deus chamou. Ele, Deus levantou aquela nação, para andar com ele. Para fazer as coisas que ele queria, Deus. Mas por que então que deu, que no texto nós podemos ler aqui, E Ezequias fez o que era certo, ou reto aos olhos de Deus. Por que de fato, se você for ler a história de todos os outros reis que vieram antes, Não de todos, mas de alguns reis, que vieram antes dele. Mas o fato é, se você for voltar e ler a história de todos os reis, Talvez não todos eles, mas alguns dos reis que vieram antes dele. Você vai ver uma frase diferente. Você vai ler. E ele fez o que era mal aos olhos de Deus. Ou seja, os outros que antecederam o rei Ezequias. Os outros que antecederam o rei Ezequias. Os reis que vieram antes do rei Ezequias. E de fato, você vai ver o que foi, que ele fez, aqui no texto que nós lemos. E você vai ver o que ele fez, no texto que nós lemos. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, e mantém ela aberta, por favor, no mesmo texto. Você vai ver se você tiver suas Bíblias abertas, e por favor, deixe sua Bíblia aberta para aquele texto. Você vai ver que ele fez diferente dos outros reis. Ele destruiu os altares. Ele quebrou as estátuas. Ele cortou as árvores que as pessoas adoravam. E também diz aqui, ele fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Porque até aquele momento, ela se havia tornado um objeto de idolatria, de adoração, para o povo de Israel. E é interessante que todas essas coisas que nós citamos aqui, ou que o texto cita, aliás. E é interessante que todas as coisas que nós vemos aqui neste texto. Foi exatamente aquilo que Deus disse que eles não deviam fazer. Foi exatamente o que Deus disse que essas pessoas não fazer. Deus falou para eles, quando vocês entrarem na terra de Canaã, na terra prometida. Ele disse para as pessoas, quando vocês entrarem na terra prometida, quando vocês entrarem na Canaã, não façam como as nações que eu estou expulsando de diante de vocês. E Deus disse, é exatamente por esta mesma causa, que eu estou expulsando eles da sua terra, e dando esta terra para vocês. Mas, de fato, eu quero agora me enfocar mais sobre a vida de Ezequias. Porque eu quero dizer para você, nesta noite. Eu quero dizer que Deus, o nosso Deus, Ele é aquele que faz prosperar todos aqueles que são fiéis a Ele. E neste texto que nós lemos, Ezequias foi fiel a Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Fazer o que é certo diante de Deus. Precisa de algo muito especial. E este algo especial se chama coragem. Diga comigo, coragem. Vamos falar de novo, está muito fraco. Eu acho que vocês estão precisando de café. Você está precisando de café? Café e coragem. Veja bem, o que é que precisa para fazer o que é certo aos olhos de Deus? Coragem. Dá um tapinha assim perto do seu irmão e acorda, aí ele diz, seja corajoso. Por que é que eu estou falando isso? Por que eu estou dizendo isso? Existe algo muito interessante. Quando nós determinamos a fazer as coisas de Deus, fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, fazer o que é correto aos olhos de Deus, a falta de coragem é o primeiro obstáculo que se coloca na nossa frente. Por que que eu digo isso? Por que nós temos que identificar aquilo que é tradição, o que que é cultura, e o que que há de errado na cultura ou dentro da tradição, aquilo que não agrada a Deus, ou que pode até ser uma abominação a Deus, e depois que nós entendermos exatamente onde está a linha de diferença, aí nós, então, temos que ter coragem para fazer as mudanças. Fala comigo, coragem para mudar. Aí, gostei dessa vez. Mesmo quando a pessoa é um rei, mesmo quando a pessoa é rei, ainda assim é difícil estabelecer mudanças. Por que é tão difícil fazer mudanças? Primeiro, porque, na realidade, quando você... Ninguém quer mudar. Ninguém gosta de mudança. Quando você vai mudar de casa, quem aqui gosta de mudança? A gente gosta da nova casa. A gente acha linda a nova casa. É mais espaçosa. Mas dá trabalho mudar. Agora vamos para uma mudança um pouco mais diferente. Quantos homens aqui são casados? Maravilha. Dá para dar um exemplo perfeito. Mas, Júnior, está com alguma dúvida? Quando você está na sua casa, você chega na sua casa, e você quer beber um copo de água. E você sabe onde estão os copos na sua casa, não sabe? E aí, o que você faz? Você vai lá pegar um copo. E durante cinco anos, você faz isso. E chega um dia, a sua esposa resolveu mudar os copos de lugar. Quantas esposas tem aqui? Quantas esposas mudam as coisas de lugar? Vamos aplaudir as irmãs. A minha esposa diz que faz isso para treinar o meu cérebro. Vocês não aprendem essas coisas. Não aprendem essas coisas. Olha só. Então, a sua esposa resolveu mudar o copo de lugar, e não falou nada para você. E você chega em casa, com muita sede. E você vai pegar o copo, e aí você ama a sua esposa. Você quer encontrar a sua esposa, para dar um beijinho nela. Porque a gente não gosta. A gente não gosta de mudar as coisas. Então, é muito difícil fazer mudanças. Quando a gente... Eu vejo vocês aqui na igreja, a gente começa a cantar uma música nova, tem gente que faz cara feia, outros fecham a boca, e diz, essa eu não canto. E eu sei, muitas vezes, quando eu estou na igreja, nós começamos a cantar uma nova música, e eu olho, e eu vejo pessoas que estão desculpadas, ou desculpadas, outros dizem, ah, eu amo essa música. Ou seja, a gente queria cantar aquelas músicas, lá de 1900 e antigamente. Lá dos 80, dos 60. Não tenho nada contra essas músicas. Mas é que a gente não gosta de se adaptar ao novo. Entretanto, eu quero que você veja algo muito interessante. Que é muito mais fácil você deixar as coisas como estão. Ezequias, ele havia encontrado toda aquela situação do seu país, já desde seu nascimento. Porque o seu pai tinha feito errado. O seu avô tinha feito errado. O seu bisavô havia feito errado. Já por várias gerações, aquilo estava estabelecido em Judá. Além do mais, tem algo muito interessante. Quantos anos ele tinha quando começou a reinar? Hã? Sem olhar. 25 anos de idade. Imagina aqueles anciãos daquela cidade. Imagine os conselheiros. E diz, e olha para ele tentando fazer as mudanças. Mas o que é que esse menino quer? Esse é só um menino. Ele quer agora transformar tudo. Quer mudar tudo que a gente já vem fazendo. Mas, é muito importante também a gente olhar outro aspecto. Naquele momento, até aquilo que foi considerado uma bênção. Até aquele momento. Até aquilo que um dia foi considerado uma bênção. Havia se tornado uma maldição. Porque aquela serpente de bronze que a Bíblia mostra aqui. Foi Deus quem havia mandado Moisés fazer aquela serpente. Quando o povo de Israel estava no deserto. Eles começaram a reclamar, a murmurar. Então, Deus enviou serpentes que começaram a morder as pessoas. Deus enviou serpentes. E eles começaram a morrer com as feridas das serpentes. E Moisés clamou a Deus. Então, Deus disse. Quero que você faça uma serpente de bronze. Pendure uma cruz. Coloque a serpente lá na cruz. E diga àqueles que foram picados por as serpentes. Que olhem para a cruz. Quando eles olharem para a cruz. E quando eles olharem para a cruz. Eles serão curados. E isso aconteceu. E isso é exatamente o que aconteceu. Aqueles que creram e olharam para a cruz foram curados. Mas isso havia acontecido há muitos, muitos anos. Talvez mais de 200 anos antes. Mas eles guardaram aquela serpente de bronze. E começaram a queimar incenso. A adorar aquela serpente. E depois começaram a queimar incenso. E adorar aquela serpente. Não foi Deus que mandou eles adorarem a serpente. E agora chega aquele menino chamado Ezequias. E esse menino então quebra, desfaz, destrói completamente aquela serpente. Ele teve coragem. Diga comigo, ele teve coragem. Para fazer as coisas de Deus é preciso ter coragem, igreja. Eu imagino que ele enfrentou muita resistência. Mas quando nós nos determinamos a fazer a vontade de Deus. Agradar a Deus. Essa vontade de agradar a Deus precisa ser maior do que as resistências. Precisa ser maior do que a vontade de agradar as pessoas. Muitas vezes nós não queremos mudar. Nós queremos deixar as coisas como estão. E nós começamos a dar desculpas. Nossas desculpas são assim. Ah, todo mundo faz. Ah, então não tem problema se todo mundo faz. Ah, não está acontecendo nenhum. Deus não está mandando nenhum castigo. Eu não estou vendo ninguém sofrer porque fez isso até agora. E é muito importante a gente saber que, porque Deus ainda não está julgando. Não significa que está tudo bem para Deus. É porque Deus, Ele é paciente. Fala comigo, Deus é paciente. Olha, Deus é misericordioso. Deus, Ele dá tempo para que a gente mude, para que a gente se arrependa. Então, mas isso não significa que, de fato, Deus não está se importando. A verdade é que Deus espera que nós tenhamos a mesma coragem de Ezequias. Coragem de tirar aquilo que não agrada a Deus. Às vezes, isso pode ser na nossa vida. Às vezes, pode ser na nossa casa. Pode ser na nossa família. Pode ser na história da nossa família. Pode ser na nossa cidade. Pode ser no país. E por que não na nossa própria igreja. É muito importante que a gente entenda isso. Agora, eu vou fazer, talvez, uma pergunta para você. O que é mais importante? Tirar as coisas que não agradam a Deus. Ou andar com Deus. Ou ter intimidade com Deus. Até agora, eu falei de tudo aquilo que Ezequias teve coragem de tirar da nação que ele governava. E isso é muito importante diante de Deus. Mas isso não é tudo. Porque Deus espera, em primeiro lugar, que nós nunca coloquemos na nossa vida, ou permitamos na nossa vida, aquilo que não agrada a ele. Mas, depois, Deus espera que nós caminhemos lado a lado com ele. Veja comigo, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, se não abra, de novo, no mesmo texto. Veja comigo, se você tem a sua Bíblia aberta, vamos abrir para o mesmo texto. E você veja algo muito importante no versículo 5. E você verá algo muito interessante no versículo 5. No versículo 5. Fala que Ezequias confiou na esposa dele, não é isso que fala a sua Bíblia? Ah, é, aqui tem a divergência. Ele confiou em quem? Ele confiou no Deus, no Senhor, no Deus de Israel. O que mais que ele fez? Você continua aí com a sua Bíblia aberta? Diz que ele se achegou, ele chegou mais perto de Deus. E ele não se apartou de Deus. É interessante, parece um jogo de palavras, mas não é. Ele confiou no Senhor. Ele se acercou, se achegou a Deus. Ele não se afastou de Deus. E por que que o texto menciona isso? Porque é muito fácil a gente se aproximar de Deus em um momento. E meia hora depois, está afastado de Deus. E achar que ainda está com Deus. E achar que nós ainda estamos com Deus. E aí, a gente depois volta de novo. Mas depois sai de novo. Você vem para a igreja. E começa a adorar a Deus. Sente a presença de Deus. E de repente a palavra toca no seu coração. Mas quando você sai daquela porta. Você volta para a sua velha vida. E volta tudo de novo. E domingo começa tudo de novo. E é o que o texto está dizendo exatamente o que não aconteceu com Ezequias. Ele se aproximou de Deus. E ele não se afastou de Deus. Ele guardou. Veja no versículo 6. Ele guardou os mandamentos de Deus. Você está comigo aí nesse versículo? Por que é tão importante que a gente enfatize essas coisas? Porque Deus, de fato, Ele realmente espera. Que nós não tenhamos outros deuses. Ou seja, o desejo dEle é que a gente esteja, de fato, livre. De qualquer distração. Que possa nos afastar dEle. Os irmãos aqui que são solteiros. Alguns têm namorado ou namorada, né? E os que são casados, obviamente, já namoraram. Quantos aqui gastaram um ano namorando com a esposa? Ou mais? Um ano ou mais, ok? Eu não sei você, mas vou falar de mim. Eu, quando eu ia na casa da minha namorada, Eu tinha uma grande alegria que não existia celular. Que não existia celular. Ok? Por que não? Você já conversou com alguém que está no celular? Assim, face a face com essa pessoa. E essa pessoa no celular? Você está falando com ela e ela está aqui, assim. Como é que é isso? Quem gosta disso? Quem gosta disso? Levanta a mão em nome de Jesus. Ninguém gosta disso. Não é verdade? Mas nós achamos que nós podemos fazer a mesma coisa com Deus. Nós podemos entrar na presença de Deus. E não dar atenção para Deus. Por que eu estou falando disso? Porque o problema não é nem o celular. Que todas as outras coisas que nós arrumamos, Elas nos distraem e nos afastam de Deus. Esse é o maior problema. Nós não queremos, Nós não queremos deixar as coisas para estar mais próximos de Deus. Muitas vezes, aqui diz que Ele confiou no Senhor. E Ele confiando no Senhor. Ele não confiou nas coisas. Muitas vezes, nós temos coisas que nos afastam de Deus. O dinheiro tem sido uma dessas coisas. O dinheiro tem afastado muitas pessoas de Deus. Como pastor? É que as vezes nós nunca mais estamos felizes com o tanto que nós temos. E nós estamos sempre querendo mais. Ou estamos com medo de perder o que temos. Ou estamos com medo de perder. Então, nos concentramos mais para cuidar do dinheiro do que cuidar da nossa relação com Deus. Às vezes, nós concentramos mais por cuidar do dinheiro do que cuidar da nossa relação com Deus. Às vezes, o poder. Às vezes, é a sabedoria humana. Às vezes, é a sabedoria humana. Às vezes, é a sabedoria humana do que em Deus. Nós confiamos mais na sabedoria humana do que em Deus. Tem muitas pessoas jovens que confiam mais na sua beleza do que no seu relacionamento com Deus. Quer ver uma coisa? Para você entender isso? Se você diz para uma pessoa. Espera em Deus. Ele vai mandar o seu. Vai mandar a sua prometida. Vai mandar a sua namorada. Vai mandar o seu namorado. Mas você não consegue esperar. Porque você tem medo. Porque Deus vai mandar uma pessoa muito feia para você. E você é muito bonito. Para se arriscar com Deus. Para se arriscar. Para ter risco com Deus. Você não quer arriscar. Porque você confia mais em você. E na sua beleza. E na sua conversa. Na sua habilidade de conquista. Do que naquilo que Deus pode dar para você. Muitas pessoas. Arrumam brinquedos. Hobbies. Profissões. E tantas outras coisas. E não percebe muitas vezes que está se afastando de Deus. E em algum momento você pediu algo para Deus. Quantos aqui já tiveram uma resposta de oração. Amém. Muita gente pede para Deus. E Deus dá. E Deus abençoa. Mas muitas vezes. Mas muitas vezes. Você permite que aquilo que Deus te deu. Se torne no teu neustã. Na tua serpente de bronze. O que significa isso? Deus te dá um presente. Para te abençoar. E você deixa de adorar a Deus. E começa a adorar o presente. É ou não é verdade? Estou falando alguma coisa que não é verdade? Quantas pessoas pediram a Deus um filho? Não podiam ter filho? Mas antes de ter filho. Estavam sempre na presença de Deus. Depois que tiveram um filho. Não pode mais estar na presença de Deus. Não pode mais fazer nada para Deus. Porque agora. A serpente de bronze é o filho. Tudo é só para o filho. O filho tem que dormir cedo. O filho tem que acordar cedo. Que o filho tem que isso. O filho tem que aquilo. Eu também tenho filho, irmãos. Eu sei o que é ter filho. Eu não sei o que é dar à luz um filho. Isso eu não sei. Mas eu sei o que é criar um filho. Aliás, três. É muito importante. Que a gente não perca o foco. Toca no seu irmão. Não perca o foco. Desviamos aquilo que Deus estabeleceu. Mudamos o que Deus estabeleceu. Mudamos. Nós mudamos. Quando estamos tristes. O que a Bíblia manda fazer? Vamos ver. O que é que... Hã? Ora? Cante louvores. Você não vale. Você estava lá. Você traduziu para mim. O que é que a Bíblia fala? Quando você está triste. Cante louvores. Vou falar alto para não esquecer mais. Cante louvores. Ok. Mas muitos de nós achamos que quando estamos tristes. Que vamos melhorar se assistimos um filme de comédia. É ou não é verdade? É. Ah, eu estou muito boring. Estou muito entediado. Eu vou assistir um filme e assim eu vou ficar mais alegre. Muitas vezes nós estamos com problema no relacionamento, no casamento. Sabe o que muita gente faz? Pensa que se assistir um filme pornográfico vai ajudar no seu relacionamento conjugal. Abrindo um parênteses, sabe o que o filme pornográfico faz na vida de uma pessoa? Traz demônios para o seu casamento. Traz demônios para a sua casa. Traz espíritos malignos, de homossexualismo, de lesbianismo. Traz espíritos de adultério para dentro da sua casa. Homossexualismo. Lesbianismo. Traz tudo isso para dentro da sua casa. Eu já aconselhei muitos casais na minha vida ministerial. Eu não tenho mais conta de quantos casamentos eu já fiz e de quantas pessoas eu já aconselhei. Mas, vou dizer uma coisa para vocês. Casais. Que tem problema de infidelidade conjugal. Que tem um problema de infidelidade. Que tem um problema de infidelidade. O 100%. 100%. Estavam envolvidos com filme pornográfico. Pornografia de algum tipo. No celular. No computador. Computer. Ou filmes. Cuidado. Não mude o que Deus estabeleceu. Tem gente que está triste. Pensa que se fizer uma viagem para a Europa e ficar num bom hotel. Vai acabar com a sua tristeza. Não. Eu vou repetir o que eu falei outro dia. Você já viu algum pobre com depressão? Sério. Você já viu algum pobre com depressão? Eu nunca vi, irmãos. Eu não vi. Pode ser que tenha. Mas estou falando de pobre, pobre, pobre. Gente que não tem casa. Não tem celular. Ok? Mas a maioria das pessoas que estão cometendo suicídio. E depressivos. São pessoas que têm. Uma certa situação financeira. Que a gente vê em Ezequias. É algo que nós precisamos imitar. A Bíblia diz aqui que ele se achegou a Deus. Ele não se apartou de Deus. Ele confiou em Deus. E ele fez o que mais? Guardou. O que ele guardou? A espada. Não ouvi. Guardou os mandamentos de Deus. Abre a sua Bíblia em João 14, versículo 15. Quantos aqui acham que amam a Deus? Levanta a mão. Tem gente que ainda está em dúvida. Quantos acham que amam a Deus? Ok. Sabe qual é a maior prova de amor a Deus? Não é morrer na cruz por Deus. Porque ele já morreu por nós. A maior prova de amor que nós podemos dar para Deus de que o amamos. é quando nós guardamos os mandamentos de Deus. Você abriu a sua Bíblia em João 14? 15. 14, versículo 15. O que é que Jesus disse aí? Ele diz assim. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Versículo 21 de João 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é aquele que me ama. e aquele que me ama será amado de meu pai e o que vai acontecer? e eu o amarei e me manifestarei a ele essa é a maior prova de amor que nós podemos dar para Deus guardar os mandamentos de Deus porque não adianta nada eu dizer Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo e não guardo os seus mandamentos teve algo mais que Ezequias fez preste bem atenção você está prestando atenção? o que foi que ele fez até agora? o que foi que ele fez até agora? muita coisa, né? ele acabou com tudo aquilo que não agradava a Deus vamos resumir nisso ele tirou tudo que não agradava a Deus mas isso não era suficiente o que ele fez então? ou junto com isso ele confiou no Senhor ele confiou no Senhor ele fez o que mais? ele chegou a Deus e não se afastou de Deus e ele guardou o que? os mandamentos de Deus ok? agora preste atenção ainda aqui no mesmo texto em 2ª reis 18 volta lá para 2ª reis 18 e ainda ainda até mesmo no verso 8 em 2ª reis 18 18,8 é 18,7 por favor 18,7 ok? 2ª reis 18 verso 7 2ª reis 18,7 aqui na última parte do versículo tem a última parte diz assim que ele se revoltou contra o rei da Assíria e não o serviu olha que coisa interessante o reino da Assíria era uma nação inimiga de Judá e eles antes haviam em muitos reinos antes eles haviam invadido Judá e eles impuseram um imposto sobre Judá e isso era para que eles não invadissem não tomassem a cidade então durante muitos anos eles ficaram pagando esse imposto e era um imposto muito pesado que fazia com que a nação se empobrecesse agora no reinado de Ezequias o que que ele fez ele se revoltou contra a Assíria e nessa expressão que diz ele não serviu o rei da Assíria significa que ele não pagou mais impostos para o rei da Assíria olha que coisa interessante está comigo aí está entendendo aí eu quero que você entenda algo muito importante ele parou de pagar esse imposto e até certo momento não aconteceu nada mas eu vou pregar sobre isso no domingo que vem se você quiser saber o que aconteceu você vem no domingo que vem mas é muito importante que eu quero que você entenda hoje o que que significa o rei da Assíria esse imposto que Assíria colocava sobre Judá tem um simbolismo espiritual e um simbolismo material isso representa uma opressão financeira e uma opressão espiritual o que que é isso pastor ou seja enquanto eles estavam pagando imposto para a Assíria eles não cresciam financeiramente e como a Assíria não era um povo de Deus era povo do diabo concorda comigo porque não existe meio termo ou é de Deus ou não é de Deus e o que não é de Deus é do diabo então tem muita gente que está debaixo dessa opressão e Satanás está ameaçando a pessoa se você não fizer isso eu te mato olha se você não manter ou não fizer tais e tais coisas e eu vou destruir a sua vida alguém já viu falar disso não eu já ouvi muito falar disso eu já orei por pessoas que estavam debaixo desse tipo de opressão mas muitas vezes essa opressão não é aberta quer ver sabe como isso funciona muitas pessoas estão presas por alguns pecados elas não conseguem tirar essas coisas que não agradam a Deus e o inimigo vem e oprime essas pessoas pessoas que estão presas em vícios em vícios não conseguem deixar bebida não 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 conseguem deixar o cigarro não consegue deixar o jogo estão sempre debaixo desse jogo e isso traz outras consequências também não consegue sair do aluguel não consegue ter a casa própria sua casa tipo comprar uma casa estão sempre debaixo de opressão não conseguem entregar uma oferta ou dízimo que pertence ao senhor porque sempre acontece alguma coisa que faz com que eles nunca consigam ele diz esse mês eu vou entregar o que é do senhor mas aí o carro quebra e eles tem que gastar no carro mas no outro mês eu vou aí o aquecedor da casa o ar condicionado quebra aí vem o cara e diz você tem que trocar de carro tem que trocar o motor do carro tem que trocar o ar condicionado completo ou qualquer outra coisa e essa é uma opressão imposta muitas vezes pelo inimigo e por que ele está preso e não tirou as coisas que não agradam a Deus porque ele gosta daquelas coisas porque é agradável para a carne então ele diz assim eu posso fazer o que eu quiser porque eu sou uma pessoa livre mas é mentira do diabo porque você não é livre você está escravo dessas coisas de fato o que nós precisamos entender nós precisamos entender que a única coisa que pode nos libertar dessa opressão é quando nós tiramos as coisas que não agradam a Deus da nossa vida e quando nós desenvolvemos o nosso relacionamento íntimo com Deus o que é um relacionamento íntimo com Deus você sabe o que é um relacionamento íntimo com Deus é um relacionamento onde você fala é um relacionamento onde você ouve é um relacionamento onde você obedece a Deus é um relacionamento onde Deus vem em primeiro lugar primeiro ainda do que os seus próprios desejos primeiro do que a sua própria satisfação quantos conhecem o que diz o salmo 37 versículo 4 37 verso 4 o que diz deleita-te no senhor e ele concederá o que deseja o teu coração desagrada-te do senhor e ele satisfará o que deseja o teu coração é muito importante a gente entender esse aspecto quando nós temos prazer em agradar a Deus ele vem de encontro as nossas necessidades por último ainda ainda no versículo 7 2 reis 18 verso 7 aqui eu vou falar sobre o que Deus faz com aquele que decide ter um relacionamento íntimo com ele o versículo 7 diz assim foi o senhor com ele para onde quer que saía se conduzia com prudência e se revoltou contra o rei da síria e não o serviu versículo 8 e ele feriu os filisteus até Gaza como também os termos dela desde a torre dos atalaias até a cidade forte na versão da bíblia da versão nova internacional na nova versão internacional quando nós lemos no versículo 7 para todo lugar que ele ia ele se conduzia com prudência para todo lugar que ele ia ele tinha prudência na realidade na versão na outra bíblia da nova versão internacional diz para onde quer que ele saía ele tinha sucesso ele tinha êxito ele tinha vitória fala comigo vitória nós estamos nós saímos de um nível se você observou nós saímos de um nível para um outro nível e agora vamos para outro nível o primeiro nível é onde nós tiramos tudo que não agrada a Deus o segundo nível é onde nós desenvolvemos o nosso relacionamento íntimo com Deus que agrada a Deus e qual é o terceiro nível vamos ver se você consegue pensar junto comigo é onde você começa a ter êxito está está entendendo o que eu quero dizer eu vou colocar isso numa palavra é o nível de conquista só o Júnior disse amém só ele vai receber o Rogério também é o nível onde nós conquistamos veja que a atitude de Ezequias de agradar a Deus levou ele para o nível de conquista ele saiu do nível de opressão para o nível de conquista é isso que Deus quer para nós é isso que Deus quer para você é isso que Deus tem para todo aquele que é fiel para ele de fato os filisteus também eram inimigos do povo de Israel mas agora que ele já estava livre da opressão da Síria ele decidiu ir contra para conquistar a terra dos filisteus é isso que Deus quer de nós que é quando nós temos coragem a coragem de romper de quebrar de tirar tudo aquilo que não o agrada Salmo 1 verso 3 se cumpre na nossa vida se cumpre na nossa vida o que diz Salmo 1 verso 3 vocês lembram o que diz o Salmo 3 diz o justo dá o fruto no tempo próprio na estação própria as suas folhas não murcham olha que maravilha e o versículo termina dizendo e tudo quanto fizer prosperará olha que Deus maravilhoso é isso que Ele quer para nós é isso que Ele preparou para todos aqueles que tem a coragem de romper com as coisas que não agradam a Ele muitas vezes nós nos acomodamos muitas vezes nós estamos muito confortáveis estamos achando que está tudo bem minha vida está boa minha vida espiritual está tranquila vou para a igreja todo domingo eu faço as minhas orações e eu vou para o céu amém tá bom precisa mais do que isso tudo que eu tenho que fazer agora é desfrutar o que Deus me deu Deus não quer que você fique parado Deus quer que você cresça Deus quer que você avance Deus quer que você cresça no conhecimento dEle Ele quer que você seja aquela pessoa que quando você ora as coisas acontecem Ele quer usar a tua vida Ele quer usar você Ele quer que você seja um agente de transformação Talvez você pense assim Talvez você diga Eu sou muito novo Eu preciso viver a minha vida Eu preciso viver minha vida A sua vida não é nada se não tiver com Deus Quem garante para você que você vai estar vivo amanhã Não existe nenhuma garantia A única garantia que nós temos é que depois dessa vida existe vida eterna Ou você está com Deus ou você não está com Deus E o que você faz como você trata como você tem o seu relacionamento com Deus é que vai determinar todas essas coisas Por isso o dia é hoje A hora é agora de fazer mudanças Mudanças para agradar a Deus Mudanças que vão levar você para o segundo nível E que vai levar você para o terceiro nível Conquista Vamos ficar em pé Senhor nós te louvamos Ah Jesus dá-nos da tua sabedoria Ajuda-nos a tirar Senhor tudo aquilo que não te agrada da nossa vida E ajuda-nos a entrar num relacionamento íntimo contigo Jesus Ajuda-nos a caminhar contigo e não nos afastar mais de ti Senhor E ajuda-nos a entrar no território da conquista meu Pai Em nome de Jesus Quebra Pai do nosso meio as serpentes de bronze Tira do nosso meio tudo aquilo que não te agrada Jesus dá-nos a tua graça venha nos fortalecer venha nos dar coragem força que vem do Senhor para mudar para quebrar tudo aquilo que não te pertence Senhor dá-nos discernimento espiritual Jesus para que possamos enxergar Deus aquilo que o Senhor quer de nós eu te louvo Pai porque este homem chamado Ezequias teve coragem coragem de enfrentar os desafios e mudar e assim Senhor o Senhor esteve com ele onde ele fosse o Senhor deu vitória para ele eu te louvo eu te peço agora faça o mesmo na nossa vida na nossa igreja Senhor tira tudo que não te agrada tira Senhor tudo aquilo que desvia a nossa atenção do Senhor e vem tu mesmo ser o rei vem tu mesmo ser o centro da adoração Jesus eu te adoro Senhor eu te louvo Jesus Pai eu falo aqui Senhor sem me excluir disso Senhor eu preciso de ti Senhor eu preciso da tua direção eu preciso ter coragem eu preciso Senhor avançar para o nível de conquista não somente na minha vida pessoal mas na vida ministerial na vida espiritual em nome de Jesus em nome de Jesus aleluias aleluias bendito seja o teu nome Senhor vamos cantar esta canção Olá pessoal muito obrigado por vocês terem assistido nosso culto conosco é um prazer ter você sempre aqui mesmo que seja através da internet quero convidar você para que você possa estar adicionando a gente aí no teu facebook dê um like cada vez que você assistir o culto e também você pode deixar o seu comentário é muito importante que você esteja fazendo essa conexão com a gente e algo ainda mais importante é que você receba aquilo que Deus preparou para você cada celebração aqui na nova geração é um momento da presença do Espírito Santo aqui com a gente se você mora aqui em Denver não deixe de vir visitar a gente será um prazer receber você cada vez no final de cada culto nós temos uma comida maravilhosa um momento de comunhão e você é muito bem vindo com a sua família Deus te abençoe um grande abraço para você Oi tudo bem eu quero dizer para você que a partir de agora você já pode fazer a sua doação online através do nosso website website New Generation Christian Community Church e é muito importante você também pode fazer pelo Facebook basta você acessar a nossa página aí no endereço que está aparecendo no seu vídeo vai lá no botão ofertar e você pode então ser direcionado para entregar o seu dízimo ou sua oferta na nossa página ou também você pode fazer isso do seu celular aí também no nosso website você pode encontrar o acesso para instalar o app você pode instalar o app você vai então criar o seu próprio perfil e você vai então fazer a sua doação uma vez que você fez isso tudo já fica pronto na próxima vez já está lá basta você com alguns cliques completar a sua doação nós queremos facilitar o acesso para aqueles que não trabalham com cheque ou de repente tem alguma outra dificuldade mas tudo que nós queremos é que você entenda o que você está fazendo não pelo ponto de vista humano mas pelo ponto de vista espiritual e bíblico que é a entrega dos dízimos de ofertas ao Senhor lembre-se a palavra de Deus diz trazei todos os dízimos a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa é muito importante que você aprenda mais sobre isso aqui no nosso website você pode encontrar um estudo que vai te esclarecer talvez pontos e coisas importantes que a bíblia fala sobre esse assunto que Deus te abençoe e se você ainda não frequenta a nossa igreja estamos te esperando terá um prazer muito grande te receber que Deus te abençoe nós estamos aqui no endereço que está aparecendo no seu vídeo não se esqueça de vir nos fazer uma visita que Deus te abençoe